O que é, amor? Mamãe vai mandar pra ti a polianda Mamãe tá filmando Você pode pegar, você pega o outro boneco Pega o flash Você que é o flash? A flecha é maior, toma o flash O que você quer? Cadê o me-mém? Tá aqui o me-mém Tira o pé da frente Aí, ó E como é que o Enzo gosta de você? Aí Pra você brincar com o carrinho